Olha aí pessoal, quem estiver precisando aí de um trabalho, esse rapaz aí, ele tá procurando ajudante, sabe? Ele trabalha na segunda, terça e quarta e o ajudante vai na quinta, sexta e sábado, viu? Tá precisando aí, porque o coco tá seco, sabe? Mas aí ele faz a cocada e vai vender, tá entendendo? O coco tá seco, mas ele vai tirar o coco, ó, aí ele faz a cocada pra vender, tá entendendo? Ele não fica esperando não, esse rapaz tá aí, ó, precisando de ajudante, viu? Aí se tiver alguém querendo ajudar ele, é coisa fácil, coisa fácil, é serviço maneiro, viu? Não precisa ter muita habilidade não, basta ter vontade de trabalhar, tá certo? Um pouco de ânimo, não precisa nem de coragem, basta ter ânimo pra trabalhar e é só falar comigo, viu? Que eu falo aqui com ele, pra ele contratar, tá certo? Aí você só vai na quinta, sexta e sábado, viu? Tirar os coques e ele vai no resto da semana, tá bom? Quem quiser pode falar aí no grupo.